Calma moço, é assim mesmo rapaz, é assim mesmo, na próxima vai dar bom, na próxima vai dar bom moço Calma negão, calma negão, porra o negão ficou injuriado Episódio de hoje, o mestre em ganchariscas Presença ilustre do Negão Fiche, apresentando o Victor Negão Fiche Negão Fiche, mais conhecido como? Como que o pessoal dá te conhecendo aí na rua? Ah, Negão do Passaguá, pô, tá lá o Passaguá já no jeito já Faz uma pose aí que eu vou fazer um negócio, um efeito especial, vai lá Vai lá Galera, e aí, olha o tempo como que tá, mas vai abrir A água pelo menos tá limpa, né não, Gu? Tá limpa Tá choviscando, mas tá limpa O que que é um ventinho e uma chuva na pescaria? Não é nada, não é nada E hoje, vamos trazer o robalão ou não vamos? Fem Deus, vem Deus Obrigado aqui no Peço Comédia Vamos que vamos E o Negão tá injuriado O Negão tá injuriado Enganchou a linha dele Ele cortou os dedos na linha Vem dar a chegar lá perto dele Tá limpa, injuriado E aí, Negão Porra O que você tá vendo aí? Você tá vendo o vídeo, velho? De como fazer tutorial? Não tô acreditando que você tá assistindo tutorial aqui pescando não, velho Meu Deus, mentira, velho Você tá vendo o tutorial de como dar nó? Como dar nó na linha? Uai, pô, eu tô testando um novo método Velho, não tô acreditando que você tá vendo tutorial aqui no Rio, não, velho É o que? Agora aqui, ó, você vai dar uma volta na mão, tá? Pô, deu uma desanimada legal, velho O que que aconteceu, cara? Que você desanimou? Ah, que certo Fala aí pra gente Enganchou uma isca e desanimou, já foi? Não Ah pá, Negão, hoje tá Tá desanimado, viu? Foi desanimado demais, mas tudo deu errado O que que deu errado? Deu errado nada Só não pegou peixe até agora Só deu até acordar, já deu errado Ó, Negão enganchou de novo A terceira vez que o Negão, deixa eu estabilizar Que o Negão engancha O Negão está injuriado Eu vou embora Vai embora Vai embora Tô tentando fazer que ele não vá Porque ele ainda tem que fazer umas gravações comigo também O Negão tá mal Tá mal, Negão Tá mal, Negão Dois minutos depois Olha o amigão lá, injuriado Quarta vez que enganchou a linha dele Pocou isca, pocou linha, pocou tudo Tá injuriado lá Hoje não é o dia do negócio do Passaguá O bicho tá injuriado, injuriado Tá querendo ir embora Tá querendo ir embora Vou ver se consigo deixar ele aqui ainda O velho baiaco Dá pra vida Pessoal, agora eu vou colocar essa iscazinha aqui Vamos ver se eu peguei um robalão No vídeo anterior Essa aqui é a matadeira de robalo Vamos lá, pensa em alguma coisa Pensa nos bichinhos azados Vamos lá, por trás Peraí bichinho Ficou debaixo do queixo dele Sangrando mas Mas foi pra vida Conseguiu? Cheguei, vou tentar Eu não vou conseguir também É foda Eu consegui segurar Sem parar aí também Dá pra ver a isca Olha a isca aí É mesmo Difícil É bicho Primeira coisa que nós vamos comprar Dá a linha Dá a linha Soltou não Quase que eu dei um pau no meu Eu tô segurando aqui ainda Olha Pior que vai enganchar Pior que vai enganchar no meu pedal Enganchou Segura aí Segura aqui Enganchou no meu pedal Não foi? Ou não? Dá a linha Acho que ele enganchou ou não? Ah Não 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 Eu tô enganchado no pau Eu tô enganchado no pau, dude Olha o meu leme No meu leme? Puta que pariu Agora já era, negão Esse que é o mal E ajudar A engancha No pedal Engancha no leme É assim mesmo Perdeu mais uma isquinha Ah, filho Olha aí, negão Tem enganchado aqui mesmo? Pó calinha Pó calinha Não dá, velho Pó calinha, doido Você quer que eu faça o quê? Ih Não vai Enganchou no pedal Enganchou no pedal Não tá Não tem como Pó calinha Pó calinha Pó calinha Pó calinha Pó calinha Pó calinha Aonde? Aonde? E aí Eu do seu lado aí, Gustavo É, negão Você se vira com suas p*** O pedal não tava nem querendo girar Ah, meu Deus Acabou a minha pesca Acabou a linha toda Acabou a linha toda Acabou a linha toda Ombudsman Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti